Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio Planalto, aqui em Brasília, o lançamento do portal único de exportações, um novo processo que vai facilitar o comércio exterior brasileiro. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, assistiremos a um vídeo sobre o novo processo de exportações do Portal Único de Comércio Exterior. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agropecuários e minerais do mundo. Também vendemos bens de alto valor agregado, como aviões, veículos, máquinas e equipamentos. O volume de exportações tem crescido ano a ano. Em 2016, a balança comercial também atingiu o saldo recorde de 47,7 bilhões de dólares. A conclusão é simples. O comércio exterior gera renda e emprego para o país e tem ajudado o Brasil a retomar o crescimento econômico. Mas para aumentar a participação brasileira no comércio global, precisamos reduzir a burocracia e os custos nas exportações e importações. Estes são os objetivos do Portal Único de Comércio Exterior. O Portal Único é a principal iniciativa do governo brasileiro para simplificar as operações de comércio exterior no país. O programa criou uma janela única para centralizar a interação dos operadores comerciais com mais de 20 órgãos de governo. Além disso, promove o redesenho e a simplificação de todos os processos de exportação e importação. Tudo coordenado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e pela Receita Federal. O portal torna o comércio exterior mais simples e eficiente, reduzindo os prazos em 40%. Quando o Portal Único estiver totalmente implementado, o tempo médio de exportação vai passar de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Mudança que coloca o Brasil no mesmo patamar dos principais países desenvolvidos. Cada dia de demora na liberação de uma mercadoria aumenta, em média, 1% o custo do produto para as empresas. Para eliminar essa burocracia e reduzir custos no comércio exterior, novos processos de exportação e importação estão sendo implementados em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O Portal Único de Comércio Exterior traz ganhos de competitividade para os produtos brasileiros, fortalece a indústria e o agronegócio. É o governo federal trabalhando para recolocar o Brasil no caminho do crescimento. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Michel Temer, ministro Eliseu Padilha, ministro Henrique Meirelles, em nome de quem cumprimento os demais ministros, os colegas aqui presentes, cumprimentar os embaixadores estrangeiros aqui presentes, e também, em nome do Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, cumprimentar os representantes do setor produtivo, imprensa, senhoras e senhores parlamentares. É motivo de muita alegria estar nesta manhã para lançarmos oficialmente o novo processo de exportações do Portal Único do Comércio Exterior. Nós podemos afirmar que a iniciativa coordenada pela Secretaria de Comércio Exterior do MIDIC e pela Receita Federal, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, com o apoio de outros 20 órgãos do governo, eleva o patamar do Brasil no comércio internacional. Veja, senhor presidente, nós estamos reunindo neste Portal Único 22 órgãos de governo. E nós temos hoje, no comércio exterior, um importante vetor para a retomada do crescimento econômico. Para aproveitar de maneira consistente essa oportunidade, nós precisamos promover ganhos de competitividade. E esses ganhos de competitividade são refletidos no setor produtivo, melhorando o nosso ambiente interno de negócios, e é exatamente isso que nós estamos, junto com os demais membros do governo, fazendo ao longo desses pouco mais de dez meses de governo e pouco mais de seis meses de governo efetivo. O Portal Único é, sem dúvida, um marco decisivo nessa direção, a direção de melhora do ambiente de negócios do Brasil. Com o indispensável apoio e a participação do setor privado, foi muito profícua a participação da CNI, do Departamento Internacional da CNI, de outros órgãos também do setor privado, outras entidades representativas do setor privado, os processos brasileiros de exportação e de importação estão sendo revisados com a eliminação de gargalos e redundâncias. estima-se que a implantação completa do portal, como foi apresentado no vídeo, levará à redução dos prazos médios de exportar e de importar em 40%. Há um estudo da Fundação Getúlio Vargas que indica um potencial de ganhos do PIB de até dois pontos percentuais por ano com a total implantação do Portal Único do Comércio Exterior. E também esse mesmo estudo da Fundação Getúlio Vargas estima um crescimento da corrente de comércio superior a 6%. São números absolutamente incríveis. E uma das primeiras entregas do Portal Único foi a eliminação da exigência de documentos em papel. Isso já está há alguns meses em vigor, já não há mais praticamente o uso de papel nas operações de comércio exterior. Hoje, senhor presidente, quase a totalidade dos documentos pode ser apresentada de forma eletrônica e os operadores, e aqueles que aqui estão podem atestar isso, também já conseguem consultar em tempo real e de uma única vez o andamento dos seus processos. Os efeitos desses avanços foram reconhecidos pelo Banco Mundial em seu relatório do InBusiness, apontou melhora da posição do Brasil no ranking de comércio internacional por dois anos seguidos. Aliás, me permite um parênteses aqui. O Brasil, do relatório do InBusiness 2016, em relação a 2017, em relação a 2016, relatório este do Banco Mundial, caiu duas posições e só não caiu mais por conta da implementação do Portal Único do Comércio Exterior, que hoje tem um marco ímpar na história do Brasil. Senhor presidente, nós apresentamos hoje o novo processo de exportações, que simplifica o caminho às vendas externas brasileiras e estamos eliminando documentos e exigências governamentais, aumentando a celeridade e reduzindo os custos das operações comerciais. A primeira fase de implantação do novo processo de exportações em funcionamento a partir de hoje será voltada às operações de exportações do modal aéreo. Ainda nesse semestre, nós implementaremos o modal terrestre e marítimo e somente o modal aéreo representa mais de 10 bilhões de dólares por ano, principalmente, veja o senhor a importância disso, de produtos de alto valor agregado, como partes e peças de aeronaves, partes e peças de automóveis, medicamentos, calçados, eletrônicos, entre outros. Os demais modais, marítimo e terrestre, estarão disponíveis, como disse, ainda nesse semestre, no mais tardar o final do ano e já no início do próximo ano estaremos com o modal, com o módulo importação também concluído. Isso faz parte do processo de desburocratização do governo federal e é importante registrar que 25.500 empresas brasileiras exportaram ao longo do ano de 2016. Os benefícios são horizontais para todos os setores exportadores, desde manufaturas que enfrentam grande concorrência internacional até produtos agropecuários que precisam ser escoados com mais agilidade até por conta de muitos deles serem perecíveis. A tendência de internalização das redes de suplementos e de otimização de estoques por parte das empresas brasileiras também torna a celeridade na importação elemento essencial. Nós, como já disse, concluiremos em definitivo o portal único do comércio exterior já em 2018, no princípio de 2018 e, com isso, a nossa expectativa é aumentar de maneira significativa a competitividade das empresas no mundo globalizado. Afinal, o mercado internacional demanda não apenas bons preços e qualidade, mas prazos céleres e previsibilidade. O empresário que aqui está sabe que, sem previsibilidade, ele não pode fazer planejamento e não pode se programar. Com isso, senhor presidente, é importante ressaltar que essa implementação do portal único do comércio exterior vai atender a uma previsão de um acordo assinado pelo Brasil, o acordo de facilitação de comércio da OMC. O Brasil, então, cumpre com as suas obrigações junto aos organismos internacionais. Aliás, o primeiro acordo multilateral concluído na história da entidade da Organização Mundial do Comércio, que entrou em vigor agora no mês de fevereiro. Segundo a OMC, esse acordo poderá aumentar as exportações mundiais em até um trilhão de dólares por ano, com maiores retornos para países, sobretudo os países em desenvolvimento. O Brasil, é importante sublinhar, já ratificou o instrumento e aderiu à maioria dos seus compromissos. O Brasil já aderiu à maioria dos seus compromissos neste acordo de facilitação de comércio da OMC. Mais que uma obrigação internacional, o governo e o setor privado brasileiro vislumbram na facilitação um caminho inteligente para tornar o nosso comércio exterior mais eficiente e competitivo. Outro compromisso cumprido pelo Brasil foi a recente criação do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, o CONFAC, que tem a coordenação também do MIDIC e do Ministério da Fazenda. Esse foro permitirá superar o déficit de articulação entre os órgãos de governo e aumentar a qualidade do diálogo com o setor produtivo para a melhor gestão do comércio exterior. Todas estas ações mostram o cumprimento do Brasil com o sistema multilateral de comércio, muito bem conduzido, diga-se de passagem, pelo diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, com quem nós estivemos reunidos e discutindo esse tema no último novembro passado. Senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que o Portal Único, aliado a outras ações do governo federal, a outras ações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, como o Plano Nacional da Cultura Exportadora. O Plano Nacional da Cultura Exportadora visa pequenas e médias empresas que não têm a cultura exportadora. Empresas que nunca exportaram, empresas que exportam esporadicamente e empresas que exportaram e deixaram de exportar. nós vamos inserir micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional com esse Plano Nacional da Cultura Exportadora e com o Portal Único do Comércio Exterior. O apoio dos Correios, quero saudar aqui o presidente do Correios, Guilherme Campos, que já está apto a operar o novo processo de exportações, também tem sido fundamental nessa nova fase do comércio exterior brasileiro. cumpre ressaltar que o Portal Único faz parte da agenda de desburocratização do governo federal. Lá no Ministério da Indústria nós adotamos e estamos implementando 47 medidas de desburocratização e de simplificação administrativa. Essas medidas estão sendo compiladas pela Casa Civil da Presidência da República no âmbito do governo central como um todo e dessas 47 medidas do MEDIC e as suas vinculadas, a Casa Civil já escolheu as 15 mais relevantes para em breve ser anunciado como um grande pacote de desburocratização do governo federal como um todo. Senhor presidente Michel Temer, nós faremos das exportações brasileiras, eu tenho absoluta confiança, não apenas uma muleta econômica em momentos de retomada do crescimento, mais uma política de Estado duradoura e cada vez mais dominante para a criação de empregos e renda para o Brasil. No âmbito das negociações internacionais e já caminhando para o final da minha fala, eu quero aproveitar esse momento para dizer que nós intensificamos as fontes de negociações comerciais para ampliar a integração da nossa economia no mundo. Concluímos ou estamos avançando em acordos bilaterais sobre investimentos, compras governamentais, serviços, convergência regulatória com parceiros como Estados Unidos, México, Chile e Peru. Também estamos empenhados nas negociações dos acordos de cooperação e facilitação de investimentos, os chamados ACFIs, que é um modelo, aliás, proposto pelo Brasil e tem uma abordagem inédita focada no conceito de facilitação do fluxo de capitais, mitigação de riscos e na prevenção de controvérsias. Os acordos prevêem maior participação do setor privado em mecanismos inovadores de governança e mediação, as garantias de não discriminação frente a investidores domésticos e de terceiros países. Eu quero ressaltar aqui que nós já assinamos, já concluímos acordos de cooperação e facilitação de investimentos com Moçambique, Angola, México, Malawi, Colômbia, Perú, Índia, Jordânia. Estamos em estágio avançado de negociação com os parceiros do Mercosul e aproveito também para agradecer o apoio do Congresso Nacional que tem dado celeridade à internalização destes acordos. Eu, só para citar um exemplo, o acordo com o Peru, Vossa Excelência encaminhou para o Congresso em dezembro. Eu liguei para o presidente Rodrigo Maia, quero fazer aqui de público um agradecimento ao Congresso Nacional e dois dias depois de ligar para ele o acordo foi pautado no plenário da Câmara, foi aprovado. Nós já encaminhamos ao Senado Federal e em duas semanas, em menos de duas semanas, o acordo será aprovado no Senado Federal, porque para o Senado também liguei para os colegas, para os senadores amigos e pudemos colocar celeridade na aprovação da internalização destes acordos. E aí eu quero agradecer o presidente também do Senado, quero agradecer aqui também o senador Armando Monteiro que está aqui presente, que será, aliás, o relator deste acordo lá no Senado Federal, no plenário do Senado Federal, que provavelmente será votado na data de hoje. Em conjunto com o Mercosul, nós estamos evoluindo nas tratativas com a União Europeia, aliás, essa semana nós temos a rodada de negociações em Buenos Aires, os técnicos do Itamaraty, senador, ministro Aloysio Nunes, os técnicos do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do MEDIC, do MAPA, estão em uma rodada importantíssima de negociação para o avanço do acordo de livre comércio Mercosul-EU Europeia, nós estamos também avançando com a Associação Europeia de Livre Comércio, a zona do EFTA, Índia, apenas para citar alguns. Também nós estamos buscando aprofundar as nossas relações comerciais com o Japão, com o Canadá e com a Coreia do Sul, inclusive com consulta pública ao setor privado brasileiro no que se refere ao Japão e Coreia do Sul especificamente. para finalizar, senhor presidente, nestes pouco mais de dez meses de gestão, eu cumpri, e aqui vai uma prestação de contas às senhoras e aos senhores, mais de 800 agendas oficiais. Estive em oito países, representei o Brasil na reunião de ministros de comércio do G20 e do BRICS, no Fórum Econômico Mundial em Davos e na sua versão América Latina em Medellín, entre outros encontros empresariais e governamentais. Tenho agendado as reuniões para dias 5, 6 e 7 de abril em Buenos Aires para participar também do Fórum Econômico Mundial Versão América Latina com empresários e membros de governos de países da América Latina para avançar neste diálogo internacional de avanço do comércio exterior e também temos reunião no dia 7 de abril de ministros de comércio e chanceleres, ocasião em que eu estarei junto com o meu colega Luísio Nunes com os ministros de comércio e chanceleres do Mercosul e da Aliança do Pacífico atendendo uma determinação de vossa excelência. Além de Argentina no próximo mês de abril temos agenda já oficial marcada em maio em Israel e em junho nos Estados Unidos. Com todas essas ações senhor presidente Michel Temer nós estamos buscando abrir novos mercados e atrair novos investidores e promover o crescimento econômico e a integração. Nós estamos construindo um novo ciclo de desenvolvimento empenhados em integrar cada vez mais o Brasil às cadeias globais de valor. Por isso eu insisto estamos trabalhando e tratando de melhorar a competitividade das nossas empresas e ao mesmo tempo criar um terreno atrativo e seguro para investimentos estrangeiros. Sabemos que os desafios ainda são muito grandes os desafios estão pela frente mas eu asseguro que será cada vez mais fácil para as empresas se estabelecerem e prosperarem no Brasil. O Portal Único do Comércio Exterior é um exemplo máximo dessa busca pela celeridade e pela eficiência. Parabenizo as equipes do Ministério da Indústria e Comércio Exterior na pessoa do secretário Abrão Neto que é o secretário da Secretaria de Comércio Exterior parabenizo também os servidores da Receita Federal na pessoa do Dr. Rachid que brilhantemente puderam colocar esse trabalho de pé. Quero agradecer o presidente Michel Temer pela confiança pelo apoio para a execução desta iniciativa e reafirmar senhor presidente aquilo que eu tenho dito não só no Brasil como nas minhas agendas internacionais. Eu disse isso ontem em São Paulo para uma plateia de mais de 100 empresários que e aliás teve uma grande repercussão nessa minha fala na imprensa uma revista de importante circulação nacional repercutiu essa imprensa dizendo o ministro defende o governo defendo porque acredito quando vossa excelência assumiu o governo do Brasil no dia 12 de maio do ano passado por uma intervenção constitucional eu quero reafirmar aquilo que tem dito o Brasil estava à beira do abismo hoje o Brasil está decolando muito obrigado parabéns ouviremos agora as palavras do ministro da fazenda Henrique Meirelles senhor presidente Michel Temer ministro Eliseu Padilha meu amigo ministro do Comércio Exterior que estamos trabalhando juntos aí Marco Pereira trabalhando aí bastante no movimento de desburocratização simplificação e promoção do comércio exterior brasileiro o processo de aumento gradual da taxa de crescimento potencial da economia brasileira já está em pleno andamento como já temos mencionado em outras oportunidades estamos trabalhando em diversas frentes mas basicamente isso em duas grandes etapas a primeira retirar o Brasil da crise ajuste fiscal e todo esse processo em andamento tetos gastos agora discussão da reforma da previdência e o Brasil já está voltando a crescer já temos aí uma previsão de crescimento do final de 2017 sobre o final de 2016 aí da ordem entre 2,5% 2,7% mais próximo de 2,7% crescimento na ponta final do ano final do ano agora o importante também é trabalharmos para o Brasil crescer mais nos próximos anos para isso anunciamos no final do ano passado uma série de reformas microeconômicas e uma delas exatamente o comércio exterior toda uma ampla série de procedimentos que se configurará no final com o portal único do comércio exterior a declaração única de exportação que estamos hoje lançando é parte importante desse desenvolvimento do programa do portal único que visa portanto a modernização de procedimentos e de controles do comércio exterior ele simplifica os procedimentos elimina documentos e etapas burocráticas integra os diferentes processos conduzidos pelos órgãos federais pelas fazendas dos estados e do distrito federal no comércio exterior ao fim desse processo de modernização deveremos ter o que se convencionou chamar internacionalmente de janela única do comércio exterior é o portal eletrônico que permite aos intervenientes privados do comércio exterior importadores exportadores transportadores depositários despachantes aduaneiros etc todos esses se relacionarem com todos os órgãos e entes públicos que autorizam certificados que controlam as operações para compartilhar as informações pagar os tributos e etc e permitir que os diferentes órgãos públicos possam compartilhar as informações e gerir os processos de exportação e importação com economia de tempo e recursos não só do exportador ou do importador no futuro mas também dos agentes públicos os benefícios do desenvolvimento para o setor privado deste portal é a redução de despesas com papéis despachos manipulação de cargas para o atendimento de exigências dos órgãos de controle e principalmente a redução dos tempos de processamento das operações e a consequente redução das despesas de armazenamento ganha-se também com a simplificação e maior previsibilidade dos processos as metas são portanto como já mencionadas e aqui em termos específicos é uma meta de redução no tempo de processamento das exportações de 13 para 18 dias em média e 17 para 10 dias nas importações ele viabilizará também viabiliza o intercâmbio online dos dados de exportações e importações com aduanas de outros países o que permitirá agilizar procedimentos e melhorar a qualidade do controle e da fiscalização do comércio exterior essenciais para garantir o equilíbrio da concorrência a tutela da propriedade intelectual e a proteção contra diversas ameaças no comércio exterior o portal único portanto se constitui num dos mais importantes instrumentos a serem utilizados pelo governo para aumentar a produtividade da economia brasileira e proporcionar segurança nos negócios lembra ainda que o portal foi uma das medidas portanto anunciadas no ano passado ressaltos também que ele cumprirá uma das mais complexas exigências do acordo de facilitação do comércio da organização mundial do comércio que é aquela organização com 104 países signatários inclusive o Brasil esse acordo visa disponibilizar uma janela única do comércio exterior exportadores e importadores exatamente segundo o conceito a que nos referimos ele ganhou validade já está funcionando desde 22 de janeiro último implantado de modo que estamos bastante atualizados no cumprimento do compromisso o portal está sendo implantado por etapas já lançamos o aplicativo para tablets e smartphones que permite entre outras funcionalidades o acompanhamento pelos importadores da situação de suas cargas desde a chegada ao Brasil até o seu desembaraço aduaneiro pela receita federal informação essencial para o bom planejamento e execução da logística da produção industrial e para a distribuição de mercadorias no país depois em dezembro de 2014 introduzimos foi também a sistema de anexação de documentos digitalizados e agora isso está em pleno processamento estamos aperfeiçoando e lançando que faculta aos operadores entregarem documentos à secretaria da receita sem o necessário deslocamento aos guichês de atendimento está sendo também entregue o mesmo sistema eletrônico de documentos que está sendo estendido à secretaria do comércio exterior e aos outros órgãos públicos elimina-se aí a multiplicidade de apresentação dos documentos é importante mencionar que desde o funcionamento e o lançamento dessa anexação eletrônica de documentos já foram entregues cerca de 200 mil documentos eletronicamente com a substituição portanto do papel economizando-se papel combustível e tempo registro portanto que o banco mundial por meio da sua pesquisa de facilização de produção no país o doing business já computou reduções nos prazos de relatórios em função dessas melhoras introduzidas recentemente hoje portanto fazemos o lançamento de algo que é de fato ainda mais importante do que tudo isso que é o novo despacho aduaneiro com a declaração única ele está já iniciando-se em escala piloto nos aeroportos de Guarulhos Viracopos Galeão e Cofins já em implantação e teste traz importantes inovações eliminando muitas declarações reduzindo a quantidade de informações dispensando a apresentação de notas fiscais integrando o controle ao controle da carga e assim simplificando a passagem das mercadorias pela alfândega e reduzindo o tempo que se dispende quando implantada em todos os modelos de transporte ainda neste semestre e a nova declaração somada aos demais componentes do portal certamente representará o que podemos chamar de uma pequena revolução no comércio exterior brasileiro atingindo 70% das exportações já neste semestre até o final do ano a SESEC e os demais órgãos que intervêm nas exportações também estarão integrando-se neste processo e de maneira que isso tudo será ainda mais simplificado até meados de 18 com todos os ajustes já feitos esperamos que a totalidade das exportações já estejam passando pelo novo sistema o plano das importações e também está sendo feito um trabalho intenso ainda neste ano nós esperamos que a receita federal nos entregue o despacho sobre águas o que é é a possibilidade das empresas iniciarem o despacho aduaneiro ainda antes de chegarem ao Brasil e para as compromissadas com as melhores práticas de importação etc como os operadores econômicos autorizados etc faremos a liberação de suas cargas até o momento do desembarque isto é uma mudança importantíssima para aqueles que trabalham com o comércio exterior imagine no que o navio chegou no porto desembarque é imediato isto é um impacto maior do que pode parecer à primeira vista para o país e para o funcionamento e a eficiência da economia é importante também mencionar que a receita está iniciando um trabalho com as fazendas estaduais para que possamos oferecer aos importadores no mais breve tempo possível a possibilidade de realizar todos os pagamentos de tributos e taxas no único canal eletrônico também portanto com esse conjunto de melhorias certamente teremos uma enorme simplificação e agilização que colocarão os processos de exportação e importação do Brasil entre os mais modernos do mundo num espaço de tempo muito curto eu agradeço ao presidente por todo o apoio recebido bem como a parceria do Ministério do Comércio Exterior e da Indústria e todos os demais participantes nessa empreitada que de fato vai alterar profundamente toda a eficiência do Comércio Exterior Brasileiro é importante também a parceria e a participação da iniciativa privada no desenvolvimento do programa em especial com o mapeamento dos processos vigentes e proposições para os novos processos que estão sendo implantados e também para o trabalho das empresas de adequarem os seus sistemas às novas operações de exportação isto é o país exportador se mobiliza em todos os níveis de setores públicos e privados visando de fato podemos competir internacionalmente a nível de ponta isto é o que o Brasil está caminhando a expectativa é que isso faça parte de um conjunto importante de medidas para que o Brasil não só volte a crescer mas que volte a crescer a taxas mais elevadas e terceiro sustentavelmente isto é que nós possamos ter segurança de que o país vai estar crescendo a taxas cada vez maiores nos próximos anos em função de implantação de medidas que cada vez mais tornam a economia brasileira mais competitiva mais eficiente e portanto com capacidade de gerar maior produção e maior renda para a população muito obrigado com a palavra o presidente da república Michel Temer senhores ministros senhores senadores senhores deputados federais senhores representantes e presidentes de associações vários presentes neste nosso encontro senhores membros do corpo diplomático empresários senhoras e senhores evidentemente eu não vou repetir os esclarecimentos bastante elucidativos já formulados pelo ministro Marcos Pereira e pelo ministro Meirelles não vou repeti-los porque fizeram uma longa exposição reveladora da modernização administrativa que nós estamos promovendo no governo federal e esta modernização certa e seguramente se ancora principalmente nos fatores da desburocratização vocês viram os senhores viram que nesta questão das exportações e das importações as várias medidas de desburocratização que foram anunciadas e devo apenas relembrar que ao longo do governo nós temos solicitado aos próprios ministérios que tragam ao presidente da república as medidas desburocratizantes nos vários ministérios e isso tem ocorrido com uma frequência extraordinária não foi preciso criar digamos um ministério da desburocratização já que cada ministro no seu interior na sua função administrativa saberá valiar com muito maior tranquilidade os principais gargalos da administração aliás ao longo do tempo quando nós viajávamos um pouco quando viajamos para o exterior no passado e agora o que mais costumamos receber tanto dos governos como dos investidores é exatamente digamos assim uma crítica à intensa burocracia brasileira e por isso que estamos tomando todas essas providências eu apenas acrescentaria ministro Meirelles ministro Marcos Pereira o fato de que agilização desses desembaraços aduaneiros alfandegários eles geram estabilidade nas relações comerciais industriais porque se algo doutor Rachid leva um dois meses para desembaraçar isto cria uma instabilidade uma preocupação e sobre gerar instabilidade e preocupação retarda muitas vezes a hipótese de outras partidas que já possam verificar-se e chegar ou sair do Brasil tem portanto um aspecto extraordinário de segurança institucional de segurança jurídica esta fórmula desburocratizante que acabou de ser mencionada eu apenas aduziria que na verdade ao longo do tempo nós temos feito algumas promessas e algumas constatações e quando dizemos vamos fazer isto e dissemos isto lá atrás logo depois nós acabamos por concretizar aliás esta questão da desburocratização deste sistema que agora está estabelecido já fora anunciada bem lá atrás quando nós revelamos as várias hipóteses de medidas a serem tomadas pelo governo e também foram enfatizadas pelo conselho de desenvolvimento econômico e social que nós montamos ou remontamos em boa hora mas este momento ministro Padilha é um momento em que se revela que nós não ficamos na palavra porque as reuniões do conselho no geral eram discursos de parte a parte sem nenhuma concreção nós fizemos anteriormente uma única reunião do conselho de desenvolvimento econômico e social que inauguralmente tinha cerca de 80 membros mas foram tantos os pleitos ingressos que hoje estamos em 101 aliás figuras dos mais variados setores sociais e hoje há mais de 30 40 ministros Padilha dos vários setores sociais que querem ingressar no conselho e querem fazê-lo em razão do que? pelo simples fato de que nós passamos da palavra à execução da palavra à ação logo depois da primeira reunião os grupos desse conselho reuniram-se parceladamente e trouxeram na verdade várias propostas eram cinco grupos que trouxeram 15 propostas para o governo as quais nós demos resposta logo numa segunda reunião e sobre darmos resposta vamos executando uma a uma como estamos fazendo no dia de hoje portanto numa integração muito grande e daí a razão de dizermos sempre que o diálogo é a palavra chave deste governo portanto dialogamos no conselho com os vários setores sociais muitos dos senhores que aqui estão fazem parte deste conselho e podem confirmar as nossas palavras nós lá atrás dissemos olha num dado momento nós vamos fazer o teto dos gastos como anunciou o ministro Meirelles e vamos reduzir a inflação vamos reduzir os juros ora não levou seis meses de governo efetivo para que a inflação caísse sensivelmente que os juros fossem reduzidos não é nós dissemos vamos injetar valores na economia discutimos discutimos e chegamos à conclusão de que as contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço inativadas as que estavam poderiam ser ativadas e ativadas precisamente em função do trabalhador em primeiro lugar mas em segundo lugar para injetar recursos na economia e sabem que ao longo deste período pelo menos até julho talvez junho e julho nós estaremos injetando praticamente quase 40 bilhões de reais na economia brasileira isto tem significado e mesmo confesso aos senhores e as senhoras que nós todos especialmente a área econômica esperava que a recuperação seja da inflação seja da queda dos juros e particularmente do emprego dar-se ia peço perdão se daria para não ser criticado as pessoas acham que isso é feio mas se daria precisamente a partir do segundo semestre quem sabe do último trimestre entretanto logo agora no mês de janeiro fevereiro uma abertura de quase 36 mil vagas preenchidas para uma agradável surpresa de todos nós e com grande otimismo nós começamos a perceber um grande otimismo em relação ao futuro porque se a inflação hoje está em torno de 5% a previsão é que ao final do ano ela esteja bem abaixo do centro da meta que é 4,5% temos dificuldades temos muitas e muitas vezes precisamos equilibrar as contas públicas por isso que as reformas e as readequações não podem ficar paralisadas já passamos o teto dos gastos já aprovamos a reforma do ensino médio que era fundamental para o país e se discutia há mais de 20 anos temos a reforma a readequação trabalhista que será feita por lei ordinária portanto talvez com maior facilidade de aprovação e fruto de uma de um acordo entre empresários e empregadores e empregados não é mais uma vez a palavra diálogo como força motriz ou como mobilizadora do nosso do nosso governo e estamos naturalmente ao lado da responsabilidade fiscal não é nós estamos também levando adiante a responsabilidade social porque sabemos que o Brasil é um país ainda com muitas carências com muita gente pobre muitas nós esperamos que daqui a 20 anos não precisemos mais nos reunirmos para tratar desse tema mas é preciso incrementar as questões sociais e não foi sem razão que ao longo do tempo nós prestigiamos o Bolsa Família nós hoje vamos lançar estamos lançando 600 mil casas que está no orçamento para a construção civil de casas populares que se de um lado cumpre uma função social de outro lado movimenta a economia porque o setor de construção civil se agiliza e pode participar destes acontecimentos todos enfim não quero aqui fazer um relato das questões do governo mas apenas enfatizar que tudo aquilo que estamos dizendo ou que dissemos ao longo do tempo vem sendo cumprido está aí o Afif para revelar o que nós estamos fazendo pela micro e pequena empresa com apoio do Sebrae o BNDES com planos especiais enfim vamos aprimorando cada vez mais o governo na agricultura está aqui o presidente da confederação nacional da agricultura nós teremos a maior safra do ano tivemos esse pequeno incidente não vou falar pequeno porque é grave um grave incidente referente à questão da carne mas que está sendo elucidada interessante como a nacionalidade se mobilizou para contestar aquilo que aparentemente poderia transformar-se num evento internacional desastroso quando não me canso de repetir e aproveito mais uma vez a presença dos senhores embaixadores para dizer que apenas 21 plantas frigoríficas das 4.858 plantas frigoríficas que existem no país estavam sendo investigadas dos 8 dos 11 mil e 300 servidores do ministério da agricultura apenas 30 e poucos estão sendo investigados e apenados porque não vamos imaginar que aqueles que se desviaram nas suas condutas não sejam punidos claro que o serão mas na verdade isso não poderia alcançar a dimensão que está alcançando o Blairo Maggi está dando uma entrevista para as agências internacionais eu mesmo vou ligar mais tarde para o presidente da China com quem já estive algumas vezes daí a liberdade para esclarecer esta situação eu peço ao nosso Itamaraty ao nosso ministério das relações exteriores que coloque os embaixadores todos em todos os países importadores esclarecendo esses fatos já tivemos a delicadeza da presença no domingo da grande maioria dos embaixadores dos países importadores que já compreenderam a questão então nós tivemos uma pronta resposta e portanto logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país mas digo eu serão logo superados pela compreensão de todos aqueles e volto a dizer a imprensa colaborou quando fala nacionalidade eu digo o Brasil todo colaborou para este fato porque as pessoas percebem que este é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada portanto meus senhores minhas senhoras eu quero cumprimentar os ministros Meirelles Marcos Pereira e os demais que participaram desse evento como o doutor Rachid e dizer que nós vamos ao longo do tempo com a ajuda de Deus nós vamos até o fim do ano se Deus quiser desburocratizar toda a administração pública e com isto alcançarmos o objetivo que é gerar emprego porque quando nós fazemos isso não é para prestigiar uma ou outra figura mas é para gerar empregos no nosso país meus cumprimentos portanto está encerrada esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo direto do Palácio do Planalto aqui em Brasília o lançamento do portal único de exportações processo que vai facilitar o comércio exterior brasileiro o presidente Michel Temer fez o discurso de encerramento do evento ele explicou que o governo vem solicitando aos ministérios medidas que ajudem a desburocratizar as ações federais e que a desburocratização aumenta a confiança do mercado exterior aqui no Brasil e nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal Tchau